O Congresso Nacional está discutindo um novo conjunto de leis para redefinir o que é crime e qual a punição em cada caso. É a maior mudança na legislação penal em 72 anos. De hoje até sexta-feira, o Jornal do Senado apresenta uma série de reportagens para você ficar sabendo quais as principais alterações previstas no Código Penal. O projeto que criou o novo Código Penal foi elaborado por uma comissão de juristas durante quase oito meses. Caso se torne lei, os 543 artigos substituirão o Código que está em vigor desde 1940. O texto traz novidades que não estão previstas na atual legislação, como terrorismo, pena de prisão para quem maltratar animais, leis mais duras para motoristas embriagados e a transformação do jogo do bicho e outras contravenções penais em crimes, com penas mais severas. Algumas contravenções que em 1940 não tinham qualquer importância, eram até objeto de marchinhas carnavalescas. Nos dias de hoje, essas contravenções tiveram um foco diferente. O caso, nos jogos de azar. E quando falo de jogos de azar, eu falo do jogo do bicho e falo das máquinas caça-miques. E vejam bem que esses crimes isoladamente, eles propiciam a prática de crimes muito mais graves, como a corrupção, como a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas. É uma mudança profunda. Por quê? Primeiro, o Código tem 70 anos. Segundo, ao lado do Código, nós temos um total de mais de 100 leis extravagantes. Então, nós concentramos no Código Penal o centro da ordem jurídica penal. Para que você tenha uma ideia, nós reduzimos de 1.700 comportamentos criminosos para que o Brasil passe a ter algo em torno de 800. A missão foi repassada aos senadores no mês de junho. 11 parlamentares vão revisar o texto. O grupo é coordenado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele quer votar o novo Código Penal ainda este ano. A gente quer ter um compromisso com o Brasil, um compromisso com a segurança pública, um compromisso com o novo Código Penal, que é um código antigo, arcaico, de 1940, cheio de penduricalhos, que precisa ser ordenado em um único código, uma única matéria, para que aqueles que cometam delito saibam, tenham a certeza que vão responder por esse delito. Nós precisamos fazer uma lei contemporânea, atual, que faça com que a gente possa por fim a esse absurdo da criminalidade no Brasil, que entope as prisões de presos que viraram escolas do crime e faz o pior. Um preso no Brasil hoje custa 40 mil reais por ano e um estudante universitário custa 15 mil reais por ano. Então, isso tudo tem que ser revisto nessa nova lei do Código Penal e eu estou lutando para valorizar a vida na nova lei. Um dos pontos mais importantes do projeto que cria o novo Código Penal é combater a impunidade à corrupção. O texto traz novos crimes e estabelece penas mais duras para proteger o patrimônio público e garantir que a administração pública atue de forma limpa e transparente. O Brasil é um dos campeões em casos de corrupção. Esquemas que envolvem o alto escalão dos poderes executivo, legislativo e judiciário muitas vezes foram desvendados e acabaram impunes. Situação que pode ser corrigida pelo novo Código. Entre as principais mudanças estão o mesmo tratamento para quem corrompe e quem é corrompido. Hoje, a pena do corruptor é menor e ele acaba impune. As empresas também poderão ser punidas quando cometerem crimes. E pena de prisão para enriquecimento ilícito, quando o patrimônio do acusado é incompatível com a renda declarada. O enriquecimento ilícito, se for transformado em crime, como é a proposta, vai mudar a mentalidade dos agentes públicos, principalmente dos agentes políticos. Eu acho que deveria ser aplicada a pena realmente de prisão. Porque, assim, são pessoas que roubam, são pessoas que estão praticando um ato irregular com a sociedade. Para mim teria que ser prisão perpétua, porque são mais bandidos que os que estão na rua, né? Se for a pena massa no nosso país, os corruptos iriam pensar duas vezes antes de fazer o crime. Para os corruptos, a pena é em liberdade, em regime semiaberto. Então eles deveriam ir para a cadeia e sofrer as penalidades como qualquer cidadão. prisão e, principalmente, entregar o dinheiro roubado. Nós acreditamos, piamente, que uma legislação bem feita, uma legislação moderna, uma legislação inteligível para o cidadão e para os próprios operadores do direito. Aí eu falo, polícia, Ministério Público, advocacia, magistratura. Ela é o ponto de partida para que se tenha uma possibilidade mais clara de investigação, persecução penal, processamento e julgamento desses crimes. Seja para condenar, seja para absolver. A Comissão Especial do Código Penal vai receber emendas de senadores até o dia 4 de outubro. O relatório final deve ser entregue ao presidente do Senado, José Sarney, no dia 20 de novembro. Na reportagem de amanhã, você vê o que pode mudar na legislação sobre o aborto. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado...